Teve a música. Sim. Pode falar a música? Foi? Não. Não. Agora a gente vai fazer o game do amor, que a gente deu esse nome. E um pode falar que o outro tá mentindo. E a gente vai ver quem é o mais romântico, vai contar pontos. E no fim, vai ganhar um troféu só ritual. Amo! Uma faixa ritual também. E eu vou dar algumas situações pra vocês. E vocês vão falar se vocês já passaram por isso. Se vocês gostariam de passar por essa situação. Se o outro mentir, pode falar. Não sei que ele já fez isso. Tá. Ter uma música com o seu parceiro, com a pessoa que você gosta. Ter uma música tema, assim, do casal. Eu nunca tive, mas eu nunca teria. Acho que gostei muito de ter. Eu fiquei espontâneo também, né? Tipo, ai, vamos ter uma música. É, não, mas espontaneamente. Tipo, ah, é essa daqui. Mas tinha... Sabe aquela música que te faz lembrar e tal? Teve a música. Sim. Pode falar a música? Foi? Não. 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 Comemorar meu adversário. Hum. Meu adversário. Ah, eu... assim, com certeza. Não. Eu não faria hoje. Hoje eu não faria, mas eu faria. Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida? Jesus. Você não faria? Não sei. Eu acho meio cafona. Mas, tipo, eu não... É cafona mesmo. Quando a gente tá apaixonado, a gente é cafona. É. É cafona. Mas, é... É porque, por quê, né? Tipo... Não fiz. Não fiz, eu não sei. Não sei, gente. Não sei. Porque cada... Agora, o momento que eu tô agora, eu penso... Cafona. É. Mas, talvez... Ah, sei lá. Pude arrolar. Ah, não sei. Eu acho meio cafona. Não, de qualquer jeito. Cara, eu acho que depois que você completa um ano, não tem mais um mês. Desversário. É. Não tem, sei lá. É, desversário não dá. E só assistir um episódio de uma série quando outra pessoa tá junto? Tipo, considerar a traição se outra pessoa não assistir. Ah, eu não assisto. Sério, sozinho. Eu assisto. Sozinho. Cada vez. Sério, sozinho. Não, de boa, sabe? Eu não espero, não. Aham. Eu não espero, não. Eu não sei se outra pessoa assistir também, não. Pode assistir. Não tem problema, não. É, eu acho que eu também não. Usar roupas iguais. Ah, eu já tive dessas. Não, não. Mas, assim, era muito mais espontâneo do que combinado, assim. Ah, legal. Ah, mas eu gosto todo roupas iguais. É porque eu acho engraçado. Eu me visto, às vezes, igual as minhas amigas, sabe? Amiga. Não tem problema. Tipo, ai, vamos usar uma roupa parecida. Aham. Acho que... Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Puxar o saco da sogra pra agradar. Tipo, levar presentinho, fazer aquela socialização mesmo que a sogra seja muito chato. Sim. Eu faço. Eu faço. É? Eu levo flor, a primeira vez que eu vou na casa. Ai, que fofo! É, ué. É? Isso é tipo etiqueta, assim, ué. Ah, ué. Ah, ué. Nossa, eu nunca faço preocupação, não. Eu tô bem... Eu tô bem fria. Se ela for chata, você vai ser chata? Não, não. Eu não sou chata, sabe? Tipo, respeito os espaços, sabe? Mas, hum, eu acho que tipo, se a pessoa não gosta de mim, eu também não vou ficar tentando agradar, sabe? Eu, sei lá. Faz sentido. Ela tá com uma cara de quem tá analisando a gente. É. Ela tá tipo, eu sou psicóloga, eu sei. É, acordar com 60 mensagens de bom dia. Isso é o amor da minha vida. Eu te amo pra mim sempre. Ai, eu sou. O que vocês fazem isso? Às vezes você acorda no mood. É. Você acorda amando, sabe? Eu também acho. Vocês acham legal isso? É. Não todo dia, pelo amor de Deus. Não, não todo dia. Aí é f***. Mas, hum, às vezes é legal. Foi o pi. Foi o pi. Eu gosto do pi. Estouraram o cartilho de crédito pra comprar um super presente de desnamorado. Não, não. Nossa, isso é a cara do Felipe. Felipe. Ah, mas estoura. Não, estourar não. Mas você adora dar presente caro. Não, não é. Tipo, uma vez eu dei uma Polaroid. Tipo, é caro. Mas é porque eu sei que a pessoa gostava muito, sabe? Aham. Ah, legal. Você não faria? Hum, não. Tipo, não sei. Não sei. Depende da pessoa, né? Ah, depende. Talvez, talvez sim. É. Eu vou ganhar produtos caros também? É uma troca, galera. Fazer um textão nas redes sociais, declaração, aquele carrossel de fotos fofas no Instagram, no Facebook, vocês fariam? Faria. Hum, é, eu acho que faria sim. Faria? Faria. Mas eu também tô numa fase de mudança, ó. Tem que deixar isso bem claro. Ai, meu Deus. Lá bem. Não, é porque coisa que eu fazia muito no passado, hoje em dia eu não faria mesmo. Não faz mais sentido. É. Ah, não sei. Eu acho lindo ver o amor acontecendo, sabe? Tipo, eu gosto de ver pessoas apaixonadas na minha timeline. Então, não tem problema em compartilhar amor por aí também, tá? Ah, legal. É. E receber um carro de som, com aquela declaração na porta da sua casa, vocês fariam? O que vocês acham disso? Cara, eu, sinceramente, não gosto de nada muito grande. O carro de som acho que não, mas uma serenata com violãozinho, vai. Não, beleza. Uma serenatinha com violãozinho e tal. Mas na porta de casa, todos os vizinhos saindo, aquela coisa assim. Carro de som não, com certeza não. Mas eu faria, eu pegaria um violão. Ai, não sei. Eu não gosto de coisa muito performática, assim, nesse sentido, sabe? De coisa mais íntima. É. Mas tem que morar em casa também. Ou no primeiro andar. Ai, então ele canta pra eu chegar lá no décimo ponto. E ouvir os dois estilos de música quando, tipo, um gosta de funk, um gosta de rock, um gosta de sertanejo, tu gosta de, sei lá. Ah, eu acho que faz parte. Não, acho que faz parte. Mas isso é convivência. É convivência, cara. É, regra de convivência. Faz parte, né? Você tem que acostumar com coisas que você não gosta, tipo, a respeitar que o outro gosta. Até porque se não for suportar, você nem tá gostando da pessoa que você vê junto, entendeu? Tipo, sei lá. Talvez você gosta da pessoa, mas você respeita do que ela gosta. É. Gente, então o Felipe ganhou este game. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijos. É o rei do romance. Eu não consigo parar de pensar na DJ Cinderela. Tá difícil. Olha, Fred. Na boa. Eu acho que você tem que cair na real. Se ela não apareceu até agora é porque... Tchau.